E aí pessoal, só de boa, estamos aqui no stand aqui, ó Tá marcando aqui, o M.V. Augusto Ô, Tchulay, salve, a gente Tá de boa Já encontrei uns baitolos aqui É só ele, mano, é você? E aí, só no rolê? Só no rolê, mano Estamos aqui marcando aqui, mostrando as naves Mano, é isso aqui É, mostrando aqui, mano A nova, salve Fala aí Agora toca o contrário, agora, o contrário Pois é, mano Vai ver o fluxo de ação lá Vai ter? Vai, daqui a pouco, mano, 8h30 A gente tá o tempo inteiro aí, né, da própria Até agora Aí pessoal, mano, olha só Esse mano no braço, mano Puta que pariu Para, para de me plagiar Tô brincando Mano São as outras mais top O bagulho é muito louco, mano Aqui, ó A outra top F3 Vou mostrar várias modas aqui pra vocês Todas as marcas Olha só A frente dela é maravilhosa Puta que pariu Essa moda aqui eu pago um pau Fudido, mano Essa moda aqui é muito foda Detalhe que vocês olharem Olha o tamanho aqui, ó Que sobra aqui O bagulho é muito foda, mano O bagulho é muito louco Esse é o Aitola Summit tonight Detalhe da placa também, pessoal Aqui, ó A plaquinha aqui As pisca Os pisca aqui, ó Muito louco Olha o outro bichinho aqui, ó Turismo Velocité Não, Velocé Botiza cilindrada Essa aqui é pra quem gosta mais do estilo Autônomo Mano, essa aqui é a moto mais linda do universo Essa aqui é foda Foda, 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 foda Essa é a Rivale 800 Que eu pago um pau Fudidaço Pera aí, fera Vou mandando, vou mandando aqui A quadrinha de trelinça Olha aqui, ó O bagulho de traseiro Top, top Vamos para a próxima Aí o Gordinho vai voar, mano A porra Vai gostar da hora esse detalhe aqui, ó Imitando a... Aze Mano, a cor dessa moto O Gordinho quase voou da moto, mano O bicho ia decolar Essa é 1090, brutal Igual a que o Otávio tinha Essa é top, top Vamos para a próxima aqui, ó Essa é F4 também Só que é diferente daquela Muito top Tira aí, tira aí, salve E aí? Pode voar Abre o YouTube Os locais aqui Mano, essa moto é muito turbada E é nóis aqui, mano Muito obrigado pelo reconhecimento aí É nóis Salve Vem lá, os loucuras lá Esse é Galboy esse aqui Esse é Galboy Um abraço aí, mano É nóis, deixa eu ver Tô filmando as loucas, as bonitonas aqui É muita máquina pra pouco dinheiro É foda Um troço aqui Um troço aqui Oi Pera, relaxa Aqui a outra aqui Mas, salve É, loucurinha lá Rodrigo 90 Onde é a pessoa? Rapaz aí, só de cor? Amantes das duas rodas Conheço, pô Só rodei 2.900 km Caralho Pessoal, vocês devem conhecer essa porra dessa página aqui, mano Ô, mano, ó Eu vi que você postou a foto de umas gostosas com essa coisa aqui Se sua mulher vê safadinho Ó, briga safadinho Já viu? Ela já viu Falou quando eu chegar em casa, tô lascado Deu ruim Deu ruim Mas dá nada não Só foi uma foto profissional Isso que eu ia falar Eu vou falar exatamente isso Ó, como para todas as mulheres do grupo Amantes das Duas Rodas Eu tirei uma foto com um cara bombadão, uma maceta Porque eu lembro de vocês, mulheres Não, mulheres Por mim vocês vão se lascar Porque eu não tiro Por mim também Eu quero que eu se lasque Brincadeira, mulheres Vamos vocês Obrigado por acompanhar aqui, ó Amantes das Duas Rodas Pessoal, aqui no meu canal Siga lá Rodrigo 90 Amantes das Duas Rodas A página no YouTube Não, no Facebook, desculpa Ah, porque eu desisti muito top Ah, caralho Muito louco Eu queria esse adesivinho faz muito tempo Eu comprei essa parte da galera Vocês acham que eu tô lá não? Tô lá também Eu tô ligado, olha aí, ó Amantes das Duas Rodas E quem quiser, quem quiser esse adesivinho, como é que faz? Quem não tiver aqui Esse adesivinho tá lá no nosso site Amantes das Duas Rodas Tá por 18 reais Com frete pra todo o Brasil E é tudo bonitão Não é nada do Paraguai, não é, mano Não, esse aqui é Esse aqui é Esse aqui é resílio Não descola, não desbota Não resseca E tamo junto Sempre E esse aqui tá bom com a gente, hein Tá bom com a gente agora Não, esse aí Cara, é muito prazer Eu conheci esse cara aqui Puta que pariu, velho Vou terminar o vídeo aqui Que esse vídeo ficou da hora É nóis, é nóis, é nóis Até o próximo vídeo Fui